Ei, amiguinhos! Está na hora de explorar o espaço sideral! Marco e seu amigo cientista Polo te esperam para grandes aventuras no planeta Gemini 8! Que legal! Era disso que eu tava falando! Você não vai ficar de fora dessa, né? Que legal ficar cavando, né? Gemini 8! De segunda a sexta, aqui no Zumo Kids!